Bem gente, eu estou voltando hoje à rua Regimeração na Heliota e saio daqui apurinhado, porque nunca resolveram esse problema. Eu fiz aqui a matéria em janeiro, mostrando esse lixão aqui, olha, você vê tem... Rapaz, eu vou ficar aqui perto, vou mostrar aqui perto. Vem cá, Cleiton. Você vê, rapaz, é complicado. Você faz a matéria, o cara diz que vai resolver. Olha aqui, tem sofá, resto de canto, tudo quanto é de porcaria. Quem foi que veio aqui? Isso aqui é a vizinhança mesmo que joga, isso aqui já até pedi mesmo, aí vem continuando do mesmo jeito a vizinhança jogando lixo aqui, a gente fala, mas entra no ouvido, sai no outro. Agora a vizinhança tem que deixar de ser irresponsável, porque isso aqui é uma irresponsabilidade. Agora da prefeitura, quem é que veio aqui? Da prefeitura ainda tem agora ninguém ainda. Você que veio um cara aqui para tirar o lixo e não tirou, quem é? Veio, veio o caminhão, só que aí disse que não ia poder fazer a limpeza por causa que um estava doente, como estava só o motorista e o outro ajudante, e não ia fazer a limpeza. Aí, infelizmente, ele pegou, ligou o caminhão e foi embora. Mas ele não está doente até hoje ou ele morreu? Pois é, aí a gente tem que ver. Ele adoeceu, ficou bom e nunca mais veio aqui? Não veio mais não, não veio não. Você veio o calçamento ruim, né, Cleiton? Calçamento ruim, a população também atrapalha o transtorno. Os usuários de droga também, que vêm utilizando até mesmo os matos, os produtos furtados, que eles vêm de outras regiões. Rouba, joga aqui, joga do outro lado da quinta aí. E aí a gente espera que a prefeitura tome providência disso aqui. O asfalto também, que a gente tem, as viaturas reclamam, o pessoal da polícia reclama por causa do acesso das ruas aí. não tem asfalto para eles estarem fazendo a ronda da gente aqui. E os assaltos vêm acontecendo. Ok, e o mau cheiro está grande, viu? O vento que chegou agora é um mau cheiro miserável. Então fica aí o nosso recado para a prefeitura, porque eu estou para morrer aqui de fedor, viu? A coisa aqui está feia e ninguém fez nada até agora. É o nosso recado.